Eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora é vida em o Senhor, o Seu ovo deixará sempre na minha boca. A minha glória, Senhor, Senhor, o salve e alegra em seus humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, que sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, Amém. 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 Amém.